Me deixei sofrer, me disse a ti eu tô alguma coisa Procurar alívio passageiro, beijar umas quatro senhoras Com férias que não temos cor de pé Daí lembrou de mim, não tem o cheiro Daí lembrou de quem não tem o cheiro Vocês cantam aí, canta! Deixou a boca errada, deixou a boca errada Deixou a boca errada, deixou a boca errada Saber, saber ter feito o que você tá esperando Que eu era, que eu era Aí você se levanta